Olá pessoal, bem-vindos ao canal Betante Santana, hoje com abertura da caixa da Natura. Vem um todo dia, nutrição intensa, de 50 ml, que é creme para os pés. Vem um mamãe e bebê, lenços umedecidos, vem um gel antissépticos para as mãos, erva doce, de 45 gramas. Vem um mamãe e bebê, água de colônia, sem álcool. Vem um mamãe e bebê, loção hidratante protetora. Vem um mamãe e bebê, sabonete líquido glicerinado, da cabeça aos pés. Veio um todo dia, nutrição especial, algodão, para as mãos, creme para as mãos. Amostrinhas. Um todo dia, algodão, nutrição essencial, creme para as mãos, de 50 ml. Sabonete líquido para as mãos, limpeza suave, de 30 ml. Uma polpa desodorante hidratante corporal, de 30 ml. Castanha, esse também é castanha. Mais outra polpa. Aqui é sabonete líquido para as mãos, limpeza suave. Nutrição essencial, desodorante hidratante corporal, de 400 ml, refil, que eram dois. Duas amostrinhas do Humor e do Ecos. Dois, nutrição intensa todo dia. Desodorante para, aliás, é, desodorante hidratante para os pés, de 50 ml. Um batomate aquarela. Esse daqui é o vinho. E dois, todo dia, desodorante antitranspirante Rolum, de macadâmia, de 70 ml. E um Natura Aquarela Iluminador Marmorizado, de 5 gramas. Então, essa foi minha caixinha da Natura. Beijo, Joaquinhas, e até o próximo vídeo.